Uma visita educativa, na realidade, o objetivo é articular todos esses conhecimentos. Os conhecimentos que a curadoria e que o artista trouxeram para a exposição, os conhecimentos que a equipe educativa estudou durante a formação e também todo esse arcabouço cultural, alguma experiência vivida por todas que traga um sentido, que consiga fazer com que essa exposição seja mais do que conteúdos. Antes de começar a exposição, nós da equipe educativa participamos de uma formação colaborativa. A gente costuma estudar um pouco sobre a vida e a obra do Gianni, no caso, na exposição, e discutir um pouco o contexto, o contexto cultural, ou focar em uma linguagem específica do teatro, como teatro político, que envolveu muito o trabalho do Gianni durante o período da ditadura brasileira. Então, a nossa função aqui dentro, eu encaro muito como trocar uma ideia com o público, tentar conhecer um pouco desse público e, a partir daí, aproximar o que interessa para cada um dos repertórios que envolvem a exposição. E essas conversas podem funcionar de uma maneira super informal, tipo, você chegou, viu o educador e pergunta alguma coisa que você está afim, ou simplesmente pede uma visita. E a gente também tem uns horários específicos, onde várias pessoas, cada um com repertório, cada um de um lugar, chegam, e a gente faz uma visita, e essa visita é muito bacana, porque vem uma pessoa de cada lugar e a gente consegue trocar muito. A gente também faz visitas por agendamento. Essas visitas por agendamento você manda um e-mail para a gente, e a gente vê qual é a sua necessidade de agendamento, e faz uma visita específica só para o seu grupo. E aí E aí E aí E aí